Alguns gurus dizem que a maioria das empresas não morrem de fome, mas de indigestão. O livro A Mentalidade do Fundador, de Chris Zook e James Allen, trata de um fenômeno curioso e esclarecedor, o paradoxo do crescimento. O crescimento traz complexidade e a complexidade mata o crescimento. Para eles, toda empresa sofre problemas internos ao crescer, estando suscetível a três crises diferentes ao longo da vida. A solução para reverter e até evitar essas crises está na mentalidade do fundador, um conjunto de características capaz de aliar grande escala e inovação contínua, algo quase impossível nos dias de hoje. Aqui quem está falando é o Fábio Paradela, do site PipeLearn.org. Estamos aqui para revolucionar a forma e a velocidade com que as pessoas aprendem sobre negócios. O primeiro aspecto dessa mentalidade é a missão insurgente. Fundadores de grandes empresas sempre comparam a fase inicial de uma startup a uma guerra declarada, em nome de clientes mal atendidos. Essa ousadia faz com que a organização enfatize constantemente seus diferenciais e tenha ambições cada vez maiores. A insurgência ajuda a criar novos mercados, norteando as ações dos envolvidos internos e externos. Uma organização sem uma missão insurgente perde completamente seus propósitos, o que se reflete em ações sem sentido. O segundo aspecto é a obsessão com a linha de frente. A maioria dos fundadores foi também o primeiro vendedor da empresa e às vezes até o criador do produto. Empresas com essa obsessão defendem o consumidor a todo custo e valorizam os funcionários que lidam diretamente com o cliente. Também concentram suas atividades na experimentação incessante, pois nada melhor que o feedback do comprador para nortear as decisões estratégicas de uma empresa. Companhias de grande porte com essa característica conseguem uma grande diferenciação em relação aos concorrentes. O último aspecto da mentalidade do fundador é a cabeça de dona. Quando uma organização dá autonomia aos funcionários, cria um senso de liderança valiosíssimo, mas comprometidos com o resultado, pensam como se fossem donos do negócio. Essa mentalidade pode ser percebida em empresas com grande foco nos custos, aversão à burocracia e cultura voltada para a ação, e não só ao planejamento. Após compreender a mentalidade do fundador, o livro revela quais são as três crises previsíveis que ameaçam todas as empresas, em diferentes fases de sua vida. Mas quais são essas crises? Por que elas ocorrem? Como usar a mentalidade do fundador para revertê-las ou até evitá-las? Fique calmo, tudo isso é tratado em detalhes. Você vai finalmente aprender como se livrar do tão temido paradoxo do crescimento. Se você quer mergulhar no restante do conteúdo, a PipeLearn preparou uma micro-aula em vídeo animado sobre o livro, com todos os conceitos principais, de capa a capa. Basta clicar no link que aparece na tela. Lá também você vai encontrar um e-book ilustrado para baixar e estudar de onde quiser. Você pode acessar tudo isso de graça no nosso site pipelearn.org. A PipeLearn é a nova forma do conteúdo. Não perca tempo, crie sua conta gratuita. Até mais! Tchau, tchau!